Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur, eu devo acervar mais um vídeo aqui para o canal, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Vou deixar o canal de parceiros aqui, vou gravar um couve aí, Deus do possível, espero que vocês gostem e compartilhem para geral, valeu? Um pouquinho depois... Fala aí galera, beleza? Sou o Hélio Rodrigo da Silva, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, vou deixar canais de parceiros aqui na descrição. E o... Ai merda... Hahahaha Coronavirus! Tchau! 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 Solta aqui, viadinho! Esse aí vai correr de gravação, cara! Deixa eu pegar de pertinho. O quê? Olha a câmera. Não tá com sombra? O quê? Não tá com sombra não, cara? Tá pegando limpo? É porque o sol tá atrás, né? Não é, né? Meu Deus, cara! Ué, eu desisto, ué! Pô, esse negócio é muito maneiro, cara! O quê? Essa... A pecinha que aperta os pratos, é um dado, ó! Quanto você tá vendo? Aqui, pô! Vamos lá! Como você vê um dado ali, ué? É um dadinho, cara! Ah, tá! Pô! Pô! Essa espuma aqui, eu acabei... Essa espuminha, cara! Essa espuma é vermelha! Não, ué! É vermelha e tem um dado em cima, pô! Que um dado, ué! É, pô! Parece um dado! Cara... Cara... Primeiro você fala que... Não tá gravando com o sol, porque não tá sombra nele... Agora depois... Pô! Tá maneiro, ué! É o óculos! Pô! É a minha era! Pô! 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 Instagram! Lá! 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 É isso aí, galera. É uma comédia gravando aqui, mas... E aí...